O Igor Neves Borgesan, deixa o like aí na live rapaziada, o Igor Neves Borgesan virou mesmo pelo 10º mês e falou Mais um mês aqui com vocês, quero sempre estar aqui, galera indica que assistiram essa noite de chuva aqui no Armazém Santa Catarina Cara, olha só, vou até a recomendação aqui dos filmes, dois filmes que são assim, leves, tranquilos, eu me diverti, o povo pode ser rei, mas eu achei ótimo Que são os dois filmes da Jennifer Aniston com Adam Sandler, Murder Mystery, eu adorei, eu não tinha visto esse fim de semana Eu assisti o primeiro, são filmes curtos, que eu não me diverti pra caramba, eu achei muito divertido Eu assisti o primeiro, não gostei, aí eu quero assistir o segundo, só que a Maia fala, é horrível Eu achei o maior legal, eu adorei os dois, me diverti pra cacete Eu queria ver, eu queria ver Eu me diverti pra caramba Ele é, é isso né, leve É leve Bobinho, é divertido É, eu adorei Eu quero ver E deixa eu pegar aqui que tem mais mensagem da galera Mensagem da galera Mensagem da galera, ó, o nosso querido Cassiano Bromeu pelo 11º mês Boa noite senhores, alguém, assim como eu, empolgado pelo novo Jedi, acho que não Eu não estou empolgado Eu platinei em dezembro, eu estou com a história muito fresca na cabeça Inclusive, vou te falar que Mandalorian ficou muito boa agora A terceira? O próximo episódio é o último dessa temporada, eu estou muito hypado Pedro Pascal É Ali É, não só ele né, Giancarlo Giancarlo Esposito Você sabia que ele é corintiano? O Giancarlo? Que aleatório isso Ele falou que, ele já veio no Brasil várias vezes Ele falou que aqui no Brasil ele simpatiza Ele simpatiza muito com Corinthians Com Corinthians Tem? Pois é, isso aí, viu O bondo, a gente acha isso aí O Leonardo Cusci mandou 5,50 O Homem de Ferro-Mendigo mandou mais 5,50 O Vitor Moreira do Santos mandou 5,50 O Michel Gomes mandou 5,50 O Luiz Gustavo virou mesmo pelo sétimo mês Falou, boa noite amigos Se tem alguém que trabalha na Nintendo É o diretor de arte do Zelda Imagina ter que deixar o jogo bonito assim pro Switch Exatamente É verdade Esses caras são bons É o inverso do Pokémon, né Que eles conseguem fazer o jogo mais feio pro Switch Pois é, né Pois é O Marcelão até mandou uma boa aqui Zelda do Game Freak ou Redfall 30 FPS? Não, Redfall, cara Aí, ó Giancarlo no jogo Aí eu falei sério Eu falei Giancarlo no jogo Em programas aqui E falou que Eu sou o Corinthians I support Corinthians Eu sou o Corinthians A realidade é que Quem não é corindão É maluco Entendi Boa cross Boa cross Boa rapaziada Boa noite aos senhores Foi um prazer Já Já vai acabar Ah não, tem o quiz Tem o quiz E o resultado é verdade É verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô com o seu chat aberto Vou colocar na tela cheia Pra vocês verem melhor Nossa senhora Mandou O Xergo, fala aí Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Que é melhor, então Já vou mandar a resposta Porque essa ideia é muito fácil Qual o jogo que arrecadou Mais de 500 milhões de dólares Via financiamento coletivo Mandei que seja a mão da resposta Eita, o Mikael Esse é fácil mesmo Alternativa A Shenmue 3 Shenmue Alternativa B Shroud of the Avatar Eu falei que é fácil Mas mandei Só pra aparecer super E a alternativa C Shroud of the Avatar Pode ter pegadinha aí Shroud of the Avatar Você gosta de uma pegadinha, o Mikael? Esse aí é pra dar um Desempate aí Não, mas o Shroud of the Avatar É um jogo que é O streamer Shroud Com o Avatar no filme E Forsaken Que é primo do Forspoken É Primo do Forspoken Vamos lá Faz a contabilidade aí Bonito esse layout aí Moldoni Do nosso game show Bonito é você Muito bonito Muito bonito Vamos fazer a contabilidade Show Ó, tem que mudar a logo ali De Flow Game News Pra Flow Game Show Show Muito bom Essas perguntas É Flow Game Show Flow Game Show É isso aí Contabilidade rápida aí Isso Não tem que apurar os votos? Tem que apurar Operate the Votation Tem que apurar Gostou disso aí, ô Mikael? Gostei Comprei na Nintendo Nova York Eu vou levar Não vai não Cara, maluco De Nova York Tem um peso maior? Cara Se você comprar em Taubaté Por exemplo É que a Nintendo Não tem loja No mundo inteiro Não, mas o Gui Animal Animal Legal Dá pra tirar o escudo Pega ele E tivemos um desempate Mas peraí O Devin passou por quê? Que isso? Passou na frente Calma aí Como é que já pariu? Ó Eu errei aonde? Não, mas peraí Vamos lá Um de cada vez Começa Primeira questão É Vamos lá Ah não Inverti 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 Calma É a contabilidade Seis Ah moleque Agora sim Agora sim Pergunta por pergunta então Como assim? Vamos lá É a primeira foi do GTA, né? Do cara lá Qual é o nome do líder cego Do GTA lá? Esse é rei É a alternativa C Wuzimu Que em as missões Até eu tenho o nome Wuzi Eu coloquei a primeira Que é Wuzi Ah é Wuzi A primeira tava como Wuzang Ah Wuzang E o Michael Fenix Colocou e só o Cross acertou Porque eu usei A tática Do chute A tática do chute Recomendo Seis de chute Seis de chute Recomendo O Cross tá na frente A pergunta foi do time de futebol Que tem um time de Free Fire Que ganhou o Corigão Todo mundo acertou Com o Corinthians Coringão Coringão Você falou que não sabia, cara O Corinthians ganhou o Mundial De Free Fire Não, mas eu lá Ele foi no Coroção Corintiano Não, foi foda, cara Foi foda Sabe quem tava nesse time? Nobru Foi aí que começou o Nobru Tava na Line Ele era jogador profissional Você não sabe quem é o Nobru? Eu tentei disfarçar Mas você ficou Ele não sabe quem é o Nobru Não faço ideia Mas é um cara muito pica Presumo ele Ele é corintiano roxo Então já é pica Ele tem um camarote em Taquera Ah, então o cara é pica E corintiano Muito Então tá certo E a última pergunta então Foi qual jogo arrecadou Mais de 500 milhões de dólares Via que financiou o coletivo E todo mundo acertou Com o Star Citizen Então o nosso placar aí do meio de abril O Cross tá vencendo, hein Quero ver o desempate na próxima O Mikael é mó fossa ali Eu não queria não Eu não dou parabéns não Não vou dar Eu falo que os próximos jogos da Nintendo É bom se você me der parabéns Parabéns, Cross Então vamos juntos Mas não hoje Mas não hoje Muito bom, galera Muito bom Bom demais Boa noite pra todos vocês aí Valeu Bom fim de semana Tá certo E a gente se vê Ah, vai pro vídeo agora Vai pro vídeo agora E tem agenda, não tem agenda? Tem agenda já? Já tá boa, hein Agenda tá boa? Pra semana que vem? Opa O que que tem semana que vem? Opa Ah, eu queria falar isso A gente soltou aí Hoje O primeiro Flow Games na TV No canal Uhu Que legal Saiu um vídeo aí do pessoal do MD3 Ficou muito legal Muito legal Opa, show de bola Bota aí Qual que é o número do canal Uhu? Alguém sabe? Ah, varia de operadora pra operadora É, depende da operadora Mas se você procurar Uhu W-O-O-H-O-O No Google você deve achar Mas, por exemplo Até os clássicos Os canais Tipo, o SBT sempre foi o 4 Tudo diferente É outro local No Rio o 4 era a Globo, tá vendo? Ah, é? Nossa, que esquisito A Globo era 4 O SBT era 11 Nossa Muito estranho Nossa Agenda Agenda da semana A gente tem, ó Nossa, cara Segunda-feira É, porque esse sábado Amanhã, né O famoso amanhã Quem ganhar lá que vai Vai, é O campeão do CBLOL Vai pro MD3 Esse é o prêmio Ó Esse é o verdadeiro prêmio Aí, na terça-feira Tem O time É Não é feminino É o time Inclusivo da Team Liquid Interessante E aí, cara A gente tem o Fiaspo Ele vai vir aqui Pro Flow Games O Fiaspo é um cara Dos retro gamers É O Fiaspo é retro gamers? Retro games O legal do Fiaspo Ele compra uns consoles Na China É muito legal isso Ele comprou Um Xbox Series Polystation É É muito bom Eu vi ele por todo dia Muito bom E aí, na quinta-feira É um programa muito forte Com Bagdex Boa Bagdeve, né O Pokémon Brasileiro Ah, o do Pokémon É, o Pokémon Brasileiro Esse é massa E o Marcos Castro Eu gostava do Marcos Castro Quando ele cantava junto com o Messi Sim É o Joystick e o Violão Muito bom Era muito bom mesmo E sabia que o Marcos Castro Eu conhecia ele Eu tinha tipo 14 anos A gente foi jogar um Fifinha Boa Eu joguei com o Barça Ele com um time chamado Jeju É O time dele É E ele me deu um pau Ah, mas aí você também tá de brincadeira Mas eu era bom Ele é muito bom Ele é muito bom Então Então ele vem aí Por quê? Porque ele é da Duma Ativa Que é a empresa que vai publicar o Bagdex Boa Boa demais E aí, sexta-feira A gente tem o nosso queridíssimo Game News Cara, que a agenda tá horinha Agenda legal E olha só, rapaziada Aproveitando aí Cara, nos siga nas redes sociais Tá bom? A gente tá presente no Instagram No Twitter No TikTok Tá bom? Tem dancinha? Ainda não Eu digo ainda porque nunca se sabe o dia de amanhã Eu dançaria um ragatanga Tranquilamente Boa, boa Quando o nosso canal do YouTube chegar a um milhão A gente dança Ok Fechados Tá aí o desafio Ok Dança juntos Tá aí Valeu, gente Bora hoje Tchau Tchau